Imagino que você pegará o abacaxi, açúcar, água, outros ingredientes e te dão uma boa misturada, e aí cria essa espuma que não se tira. Ok? Então o conselho que eu te dou é derreter a água, a água junto com o açúcar e os demais ingredientes, cria um xarope, depois com o abacaxi fazer com um extrator, sabe? Se chama extrator? Aquele negócio que tira de um lado a fibra e de um lado o suco. Ok? Então com um extrator tirar o suco do abacaxi, mistura com os demais ingredientes, mas mistura com o foie, porque evidentemente lá é a fibra que dá esse problema, que vai, no? Isso acontece também no sorvete, quando a gente faz sorvete de morango, de abacaxi, monta muito, porque evidentemente a fibra do abacaxi tem essa característica. Então evita de colocar a fibra, evita de usar a potência, porque aí vai, no? Então repito, faz um xarope de açúcar e sliga neutro que você tem, succo, usa o succo, mistura, no? Ou pode usar o teu abacaxi misturando com um foie, sem misturar muito, pronto? Te aconselho mais o suco. Mas deixa de descansar? É, descansar mesmo assim é difícil, porque tem algumas fibras que chupam ar e é difícil tirar aquelas borbulhas. Música 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 Música